Do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que a mesa da Assembleia comunicou a prorrogação dos trabalhos da comissão até o término do seu mandato. Ordem do dia da terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. Passa a presença do deputado Gustavo Mitri para aprovação de requerimento de minha autoria. Com a palavra, o deputado professor Irineu. Excelente senhor presidente, o deputado que subscreve, requer anunciando o artigo 100, seja formulado o voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pela realização e organização do Carnaval de 2020. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação o prefeito municipal, senhor Alexandre Calil, Avenida Afonso Pena, 1212, centro de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem Carnaval para todos os credos, idades e bolsos. Os estilos musicais dos blocos vão de vando a belchior, passando por divãs, pop, funk, rock, sertanejo e os clássicos do axé. Para quem quer evitar as ruas, as festas fechadas são tão diversas quanto as baterias. Porém, só de blocos vive o Carnaval Belo Horizontino. Os blocos caricatos, as escolas de samba e as agremiações também têm seu lugar nas ruas da capital, seja na região mais central, seja nos bairros mais distantes. Entre as opções de folia no Brasil, a festa de BH é uma das mais acessíveis, pois comer por aqui não é caro e o turista também não gasta muito com transporte, de modo que é possível passar o dia confortavelmente na rua gastando pouco. A cidade tem ainda meios de hospedagem para qualquer necessidade, hotéis, pousadas, que ofertam uma tarifa especial para o período. Esse é o meu requerimento, Sr. Presidente. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu devolvo a presidência ao deputado professor Irineu. Tem mais algum? Sr. Presidente, o deputado que subscreve nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o aumento do repasse do ICMS do turismo, de autoria do deputado Charles Santos. Em votação, requerimentos, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento. Não é isso, não? Não, não é isso aqui não. Já foi, não? Já foi aprovado esse aqui. Sr. Presidente, o deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 100, seja realizada a audiência de convidados em conjunto com a Comissão de Cultura, para proceder à entrega de votos e congratulações ao restaurante Chico da Cafua, no município de Belo Horizonte, pelos 35 anos de sua fundação. De autoridade, a deputada Ione Pinheiro. Sr. Presidente, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência no termo do regimental, seja realizada a audiência de convidados em conjunto com a Comissão de Cultura, para proceder à entrega de votos e congratulações com o Café Palhares, no município de Belo Horizonte, pelos 82 anos. Deputado Ione Pinheiro. Sr. Presidente, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência no termo do regimental, seja realizada a audiência de convidados em conjunto com a Comissão de Cultura, para proceder à entrega de votos e congratulações com o restaurante Maria das Tranças, pelos 70 anos de sua fundação e tradição. Deputado Ione Pinheiro. Sr. Presidente, a deputada que subscreve, requer nos termos do regimental, e seja realizada a audiência de convidados em conjunto com a Comissão de Cultura, para proceder à entrega de votos e congratulações com o Café Nisse, pelos 81 anos de história e tradição. Deputada Ione Pinheiro. Em votação, os requerimentos da deputada Ione Pinheiro, cada um no seu tempo, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Sr. Presidente, o deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 100, do regimental, se realizada a audiência para debater o balanço do Carnaval 2020. Deputado Cristiano Silveira. Em votação, os requerimentos da deputada Ione Pinheiro, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sr. Presidente, o deputado que subscreve, seja formulado, voto e congratulações com a moção de congratulações para as Polícias Civil e Militar, como o Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal, pelo exemplar trabalho desenvolvido durante o período de Carnaval em todo o território mineiro. Tal trabalho se manifestou de forma particularmente eficiente e cortesa nos festejos ocorridos na capital, o que contribui sobremaneira do desenvolvimento do turismo e da gastronomia, instrumentos cada vez mais relevantes para a nossa economia. Requeremos outro sim, que sejam as direções dessas instituições, bem como os sindicatos e demais entidades representativas de seus componentes, convidados para receber diretamente essa homenagem em reunião desta comissão, em data a ser acertada. Deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, o deputado que subscreve, requer nos termos do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações, comoção de congratulação para a Se Liga, Santa Tereza Independente, para um dos mais de 450 blocos de Carnaval, ao presidente da Liga das Escolas de Samba de Belo Horizonte, para cada uma das escolas de samba e a Belo Tour, pelo extraordinário êxito do Carnaval da nossa capital, que somou alegria, espontaneidade, a paz, a tranquilidade e a segurança, que confiram o Carnaval de Belo Horizonte o melhor e mais popular de todo o mundo, impulsionando o turismo e a gastronomia da nossa capital, no posto de primazia que merece. Aproveitamos ainda, aproveitamos o trossinho para convidar os representantes, todas as representações das entidades, a comparecer à reunião dessa comissão, em data ser oportunamente fixada para receber esta homenagem do deputado Virgílio Guimarães. Em votação, os requerimentos, cada um, de uma vez, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos do deputado Virgílio Guimarães. Posteriormente, vou fazer uma... terminar aqui da classe. Requerimento também do deputado Mauro Tramonte, gostaria de fazer a leitura, deputado. Por favor. Sr. Presidente, demais deputados que aqui se encontram, nós estamos aqui solicitando, nos termos do artigo 103, se o requerimento interno seja encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde, pedido de providência para que viabilize mecanismos de alerta e prevenção ao coronavírus nos principais pontos turísticos do Estado. Sabemos que o nosso Estado recebe turistas de todo o país e o coronavírus se alastra de forma impaciente em todos os países. Só no Brasil, os casos confirmados já foram 60, já passam de 60, razão pela qual a busca pela prevenção e contenção do vírus é dever de todos nós. E, por isso, medidas por parte de toda a população e órgãos públicos são necessárias. Assim, para endossar aí a contenção ao vírus, requer que a Secretaria de Saúde crie mecanismo de alerta e prevenção ao coronavírus nos principais pontos turísticos do Estado, especialmente com orientação de pessoas com sintomas desses vírus. Dessa forma, peço o apoio de todos aí. Eu acredito que, com isso, nós estaremos ajudando, pelo menos, esses pontos turísticos mais conhecidos de toda a Minas Gerais, que possa ter aí um mecanismo de alerta e prevenção, porque as pessoas, mesmo tendo aí esse problema de coronavírus, elas continuam andando, continuam viajando, continuam passeando. Tem aqueles que são um pouco mais destemidos que outros, outros acham que não vão pegar esse vírus de jeito nenhum, outros acreditam que isso é uma coisa mais passageira, então que nós tenhamos isso justamente para tentar fazer esse alerta geral aí. Obrigado, senhor presidente. Dentro, claro, da medida, da contenção, e não fazer uma coisa apavorativa aí, dizer que todo ponto turístico do nosso Estado seja com problema. O requerimento é só para providências para que viabilize mecanismo de alerta e prevenção ao coronavírus nos principais pontos turísticos do nosso Estado. É isso que a gente gostaria. Obrigado. Em votação, o requerimento, o deputado Mauro Tramonte, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Também gostaria de fazer declaração sobre isso também, ao final. Com a palavra, o deputado Charles, para falar do seu requerimento. Senhor presidente, professor Irineu, demais deputados, membros desta comissão, gostaria de fazer um agradecimento pela aprovação do requerimento para a realização desta audiência, que com certeza será de grande proveito para o Estado de Minas Gerais. Nós somos o único Estado que possui a política de ICMS turístico, mas, apesar do avanço que representa essa importante iniciativa para o nosso Estado, o índice que foi estabelecido para o turismo pela lei do ICMS solidário, de apenas 0,1%, é, evidentemente, muito pequeno em relação à importância que o setor tem para a economia do Estado. Então, queremos trazer esse debate para a Assembleia, queremos discutir isso, queremos ampliar essa discussão, entendemos a importância e a relevância do turismo para o nosso Estado. Então, quero fazer publicamente aqui o agradecimento às vossas excelências, ao presidente da comissão, pela aprovação do requerimento da audiência que, em breve, estaremos realizando aqui na casa sobre este tema. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Charles. Também quero te parabenizar por tratar de um tema tão importante para o turismo, que é essa distribuição do ICMS. Eu acho que, quanto mais a gente puder melhorar essa participação das cidades que têm turismo na participação econômica, com certeza iremos ajudar e melhorar muito o turismo e garantir com que Minas Gerais seja, de fato, essa cidade que, cada dia, cresce mais com a presença dos nossos turistas, não só mineiros, turistas nacionais e internacionais. Muito obrigado pelo requerimento. E, muito em breve, iremos marcar, então, essa audiência para a gente tratar desse assunto. Com a palavra o deputado Vigílio Guimarães, para falar também do... Muito obrigado, presidente. Professor Enel, demais deputados da comissão. Também cumprimento o nobre deputado e esse colega tão lhano, tão atencioso, que traz tantos fluves positivos à nossa casa. E o Charles, vai ser um prazer tê-los como colega aqui e, mais ainda, tê-los nesse momento como nosso companheiro aqui na comissão. Eu gostaria de falar sobre os dois assuntos que votamos nos outros dois requerimentos, porque esse, evidentemente, ele já é auto-explicável e ele terá uma audiência pública específica para aprofundarmos o assunto. Primeiro, falarei do requerimento do nobre deputado Mauro Tramonte, que é de uma oportunidade que, poucas vezes, essa comissão, deputado Tramonte, tivemos um censo de oportunidade de tamanho. O turismo e a gastronomia são as duas principais vítimas nas atividades econômicas do coronavírus. Antes mesmo da Itália acabar com toda a atividade gastronômica, toda, hoje estão sendo fechados todos os restaurantes e bares da Itália. Da Itália, que é uma referência de ter os Estados Unidos suspendido todos os voos em direção dos Estados Unidos. Isso atinge, de uma forma brutal, a indústria do turismo e da gastronomia. Eu me lembro que, a semana passada, talvez até menos do que isso, eu vi uma matéria sobre os restaurantes italianos. se os garçons usavam o protetor, aquele filtro, aquela máscara de proteção antivírus, as pessoas não compareciam, porque temiam, ficavam com aspecto de hospital, aspecto de lugar doentio, aspecto de ambiente infectado. mas, se eles não usassem, ficariam também com o aspecto de um lugar perigoso, de um lugar de fácil transmissão, principalmente porque tinha um alimento sendo exposto ali diretamente ao alcance da transmissão a aerossol, aerossol da respiração de quem o servia. Enfim, e agora veio essa brutal definição. Imaginem o que está sofrendo lá. Antes que ocorra, deputado Tramonte, é de muito boa lembrança que haja prevenção. A Chida, que está dando uma demonstração de eficiência e também de determinação, de disciplina nacional no combate foi o foco principal atingido e mostrou que as medidas têm que ser tomadas. A China demorou quase um mês para detectar a gravidade. Um médico chinês havia detectado o problema e não foi levado devidamente a sério. Mas, quando a China levou a sério, a China hoje tem menos casos novos do que em Minas Gerais. No dia de ontem, o acréscimo de suspeitas, suspeitas, felizmente, não são casos comprovados em Minas, felizmente. De Minas, já foi superior ao caso de casos detectados na China. E mais, o Xi, Xi, presidente da China, ele já determinou ontem, numa visita que fez, a província, que foi o foco do início do coronavírus, a retomada do desenvolvimento econômico. Então, faz muito bem, V. Exª, deputada Tramonte, de alertar que, antes que isso ocorra, que as medidas sejam tomadas. Ontem mesmo falei sobre isso na sequência da nossa sessão, que a Assembleia devia tomar também ela própria. Medidas profiláticas aqui na casa para dar a demonstração. Porque quando alguém, o coronavírus demora muitos dias para se manifestar. Então, às vezes, uma pessoa que está transitando, ela está distribuindo vírus, ela própria não sabe que está infectada. Ela é uma fonte ambulante. Então, imagina quando isso cresceu, o impacto sobre o turismo e a gastronomia. Então, essas medidas, elas têm que ser feitas de uma maneira tranquila para não causar pânico. O pânico também é desastroso para a indústria do turismo e para a gastronomia, para todo o nosso serviço de gastronomia tão rico e importante para Minas Gerais. Mas, pior do que tudo isso, é o descaso, é a demora em se tomar consciência de que nós temos um fantasma a nos amedrontar. Nós temos que tomar medidas. Então, parabéns e que nós transformamos isso. Eu acho que a semana que vem eu pretendo consultar o setor de saúde para ver o que a Assembleia poderia fazer. Porque campanha eleitoral é perigosa, esse ano é uma eleitoral. Os candidatos saem cumprimentando todo mundo, deram abraço, beijinho. O candidato, até a eleição passada, quem passasse álcool na mão, perdia a eleição, que era sinal que tinha nojo de gente, tinha nojo de pobre. Enfim, nós não temos que fazer uma revolução dos costumes políticos. Políticos. Eu acredito até, eu pretendo, consultando especialistas, chegar numa espécie de norma de conduta para que os deputados sejam representantes em ambientes mais fechados. Tem esse toquinho amigo que a juventude inventou. É muito mais saudável do que dar as mãos. E tem um gesto que era meio antipático, e hoje, em grandes multidões, de dar as duas mãos e como se eu cumprimentasse, a pessoa não precisa de cumprimentá-la. Tem que fazer um gesto de cumprimento em direção a uma pessoa que responderia. Nós temos que fazer isso. Temos que fazer isso. Porque vem uma campanha eleitoral, a campanha eleitoral, as pessoas procuram encostar, tocar, cumprimentar, abraçar, carregar crianças. Não. Antes um político, um candidato que recusasse uma criança, era um demonizado. Hoje, o candidato não pode sair carregando crianças. Não pode. Mas, para ele fazer isso, tem que vir o assentador da administrativa e dizer, no nosso código de conduta política, e o TRN falar sobre isso. Então, eu queria só dizer que fiquei entusiasmado com o requerimento apresentado pelo nobre deputado Mauro Tramonte, e acho que nós vamos ter que ampliar isso, já que nós fizemos o nosso universo aqui da nossa comissão de turismo e gastronomia, que é o lugar mais afetado, que é o lugar mais sofrido, mais vulnerável ao prejuízo e a esse problema econômico gravíssimo causado por esse vírus. eu não poderia deixar de me referir também à questão do carnaval. O carnaval de Belo Horizonte, o aperfeiçoamento de aqui ou ali que aconteceu alguma coisa, não pode transformar em uma marca. Eu me lembro, presidente e também pastor Charles, que quando, ainda no Administração Pimentel, foi lançada a ideia de acabar com o camelô no centro de Belo Horizonte, foi o primeiro, das primeiras cidades que fez isso através, não da criação de camelódromos públicos, mas de buscar alternativas privadas de shoppings populares. Eu não vou dar nome, porque, mas eu vou falar, todo mundo vai saber de quem eu estou falando. Então, primeiro foram detectados os lugares possíveis, os propriedários ofertaram isso e a prefeitura, numa colaboração pública-privada, fez a desmobilização dos camelôs na rua de Belo Horizonte, mas eles tinham para onde ir do ponto de vista privado. O pior prédio, o pior, a pior localização de todas, como ele era pior, ofereceu facilidade para os camelôs que fossem para lá, para o pequeno comércio que fossem para lá. O pior, todo mundo vai identificar qual é. E o melhor, que tinham, não vou citar o nome do partido político, pequeno, mas muito mobilizado, com sindicatos mobilizados, como eles eram muito mobilizados, pegaram o melhor, um prédio que todo mundo conhece, com três ou quatro andares, com estacionamento. Esse melhor espaço, teve piquete na porta, denúncia no jornal todo dia, se tinha um fio lá, é fio desencapado, é risco de incêndio, denúncia da prefeitura, denúncia, 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 denúncia. O que aconteceu? Esse pior shopping é disparado o melhor, disparado. E o melhor prédio, eu acho que até hoje não pegou muito, não. Quem for ali na Avenida do Contorno, numa esquina maravilhosa, eu acho que existe, existe, mas talvez de todos os três ou quatro que foram criados sejam de menor sucesso. Tiro no pé, ao denunciar, 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 quem é que quer ir fazer compra no lugar que tem risco de incêndio, de desabamento, de não sei o quê. O carnaval de Belo Horizonte tem que ser divulgado como o que ele efetivamente é, um carnaval tranquilo, tranquilo, um carnaval onde os blocos foram tranquilos. Nenhum bloco deixou de sair. Nós que fazemos política, campanhas eleitorais há muito tempo, não é, Elineu? Sabemos que dificuldade que é o problema de tríelétrico. E olha que tríelétrico para campanha eleitoral não é de carnaval, que tem milhares de pessoas em volta. Numa cidade feita em Belo Horizonte tem ladeiras. Um acidente com tríelétrico é grave. Eu mesmo, pessoalmente, sofri dois. respondia por acesso que eu tenho impressão que respondo até hoje de eleição que aconteceu há 14 anos atrás. Então, o tríelétrico tem que ser fiscalizado. Se não tem tríelétrico que saia com aquele sun que vai no chão. Nenhum dos 450 tríelétricos em Belo Horizonte deixou de sair. Cinco milhões de foliões, não de pessoas, foliões, bloco. pessoa que saiu dez vezes contou dez vezes em dez blocos. Cinco milhões. Nenhum acidente contra elétrico. Nenhum. Nenhum. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser divulgado. Nossa cidade tem que dizer aqui é um carnaval tranquilo. E quem ajudou essa tranquilidade? As polícias que tiveram um trabalho exemplar. Se teve um problema com o engenheiro lá, não sei, os casos que vi, fiquei atento numa comissão aqui mesmo da casa que fez. São casos, se é que, alguns que eu tenho dúvida, porque não ficou claro para mim se ocorrer ou não. No que se refere aos tríelétricos, foi um sucesso total. Ah, mas o bloco tal teve que recorrer ao sindicato. É isso mesmo. Você aperta mesmo. É o carro apertado é que canta. Tem que apertar mesmo. Porque se ele é mole, sai com o tríelétrico com o gerador ao lado do tanque de combustível. Sai. Eu sei que sai. Tem que coibir. E se saísse, explodisse o tanque. Como é que ficaria o nosso carnaval? Nenhum bloco deixou de sair. Nenhum. Ah, mas ele passou aperto. Ele ficou ansioso. Ora, sinceramente, quem está ansioso, procure uma farmácia, adquira um ansiolítico, aí eu faço isso. Eu faço isso. Um dia eu perdi esportivo aqui numa comissão, felizmente não foi aqui. Saí esbravejando, xinguei todo mundo. Aí, quando eu saí, minha assessora me deu a mão na bolsa, me deu um passiflora. Pronto. Deputado, você está precisando. E eu tomei. Quer dizer, porque é um produto natural, não tem problema nenhum. E eu tomo. Quem tiver ansiedade quem tomou um ansiolítico. Mas por quê? Todos os blocos saíram. isso é que importa. Saíram com segurança. Ah, mas teve aviso antes. Gente, eu também, todo mundo sabe, sou participante de esporte, eu sou de conselho de clube esportivo popular de Belo Horizonte há quanto tempo. Todo mundo sabe disso. Gente, as torcidas, o meu filho, que é diretor do mesmo clube, esse glorioso que todo mundo está acompanhando aí, também foi daquela loucura, viajou com o time. É natural que as torcidas sejam alertadas pelo Ministério Público. Faça isso, tome cuidado daquilo, fiscalize o ônibus. se alguém foi fiscalizado de uma maneira inadequada, alertado de uma maneira inadequada, que se faça um retreinamento, que se faça isso através de reuniões com as torcidas organizadas, que podem ser ou foco de violência ou instrumentos de contenção da violência. As mesmas torcidas organizadas, bem orientadas, o mesmo bloco que pode ter um desvairado conduzindo o microfone para provocar um tumulto e olha que um tumulto de mais de 100 mil pessoas teve bloco de 300 mil pessoas, como foi os filhos da PUC. Olha, um corre-corre ali facilmente provocado por quem usa o microfone. então, a polícia que vai lá e orienta é correto. Se foi lá e ameaçou e fez algum tipo de... Aí sim, mas não foi a marca do nosso carnaval. A marca do nosso carnaval foi a presença do Corpo de Bombeiros, foi o carnaval organizado sem violência policial. Se teve um caso de uma pessoa que foi pego, eu não sei. Ore lá, mas não é isso a marca. A gente abre às vezes até uma comissão aqui da casa, o título já é uma acusação. Não é isso. Nós temos que atrair o fulião para vir para cá. O carnaval daqui foi um carnaval tranquilo, um carnaval sem... Inclusive, não teve o pastor. Sequer conflitos religiosos. Sequer conflitos religiosos. Cada um fez lá a sua manifestação como quis. Nos desfiles não teve sequer conflitos do ponto de vista de agressão, de crenças religiosas. De maneira nenhuma, cada um exerceu aquilo que achava melhor. Então, eu faço questão de ter isso aí e talvez estender a questão dos blocos também, dos organizadores. E só que já falei demais aqui, mas eu quero dizer que fizemos isso tudo, Tramonte. depois das enchentes, quantos disseram que o carnaval de Belo Horizonte ficaria inviabilizado. O carnaval de Belo Horizonte... Eu queria cumprimentar também as autoridades municipais, sem entrar em questão nenhuma de parte político-eleitoral ou partidário, mas a recuperação das áreas atingidas pela chuva que tinham interseção importante com o carnaval foram adequadamente recuperadas. Quem veio aqui para o carnaval de Belo Horizonte não encontrou uma cidade destruída. Não encontrou uma cidade destruída. Então, isso tem que ser dito, porque essa comissão aqui não é só para fazer justiça, dar uma medalha. Não, é para fazer barulho para que o mundo saiba que o carnaval daqui é muito bom de se comparecer, que podem vir para cá, que podem vir para cá, que quem quiser fazer também os seus retiros religiosos, nós estamos próximos de lugares, pode trazer uma família, quem gosta de carnaval vai para o carnaval, quem quer ir para um spa vai para um spa que é aqui do lado, quem quer ir para um retiro religioso vai. Então, aqui, nós temos um carnaval único, que ele soma todas as alternativas e, sobretudo, com muito respeito, muita tranquilidade, muita segurança e que isso faz parte da missão dessa comissão, para que faça a boa divulgação da verdade do que foi, de fato, o carnaval de Belo Horizonte e que, se Deus quiser, continuará sendo um carnaval que leve em conta os sentimentos das pessoas, das famílias e de respeito nas relações humanas. É por isso que apresentei esse requerimento, porque eu faço questão de que tenhamos fazer um reconhecimento que, na verdade, é uma propaganda, é uma divulgação daquilo que é a nossa festa e vira um carnaval que é mais animado e mais concorrida. Todos veem que Belo Horizonte é um destino turístico da melhor qualidade. Muito obrigado, deputado Virgí Guimarães. Acho que esse reconhecimento das forças de segurança, ele é fundamental, porque, realmente, os incidentes no carnaval de Belo Horizonte foram muito poucos. E alguns dados interessantes, nós tivemos quase 5 milhões de pessoas, quase um bi de receita, mais de 200 mil pessoas de fora e uma coisa que me chamou muita atenção, Tramonte, nesse carnaval foi a redução do lixo. Tivemos uma redução enorme do lixo que foi deixado pela cidade afora. Significa que as pessoas que talvez até as enchentes ajudaram, as imagens das enchentes ajudaram o povo a repensar um pouco que lixo tem que ser colocado na lixeira e não é dentro do rio, porque nós vimos isso muito nessas enchentes. Então, o carnaval de Belo Horizonte teve uma redução de mais de 60% do lixo deixado na rua em relação ao ano passado. Então, isso é um dado fundamental, significa que a população começa a acordar um pouco para essas questões que são primordiais nessas manifestações grandes que todo mundo acha que pode jogar tudo no meio da rua sem preocupar com nada. Então, é isso aí, obrigado aí, tanto pelo seu requerimento muito importante como do Tramonte, acho que essa comissão tem feito muito bem o dever de casa. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. e aí Obrigado.